Olá pessoal, galera da FR Promotora. Pessoal, vou fazer um vídeo aqui, rapidão, e mostrar para vocês aí como que vocês vão começar a divulgar a FR Promotora. Ok, pessoal? Como vocês vão começar aí a fazer o trabalho, ok? Primeiro, vocês vão vir na sua área restrita, vocês vão em logar, entra no site, vai em logar, digita o e-mail e senha, entra na sua área restrita, quando você entrar na sua área restrita, ela vai ficar assim, assim como está a minha aqui. Você vai ter os menus aqui, menu dados cadastrais, primeiros passos, financeiro, rede de indicados, solicitar produtos ou serviços, sistema de divulgação, aqui é onde você vai aprender a divulgar a empresa, certo? No momento que você entra no site da empresa, você entra na sua área restrita, vai aparecer esses links aqui, pessoal, esses links aqui, está vendo esse link aqui? Esses dois links, você vai copiar esse link aqui, pessoal, que eu estou marcando aqui, certo? Tem esses dois links, você pode usar qualquer um deles, mas eu te indico para você usar esse primeiro aqui, pessoal, esse aqui, copia esse link aqui, e salva ele em algum lugar, no seu WhatsApp, no seu Facebook, ok, pessoal? Vou ensinar para vocês como vocês vão fazer isso. Aí vocês vão, vou copiar aqui ele, eu estou copiando, vou copiar, você vai fazer isso também, você vai copiar, copiando esse link, é bom que você leia toda a sua área restrita, dá uma lida para você aprender, ver como é que funciona, copiando esse link aqui, você vai abrir o seu Facebook, ou o seu WhatsApp, e vai salvar esse link, ok, pessoal? Vai salvar, eu estou aqui no meu Facebook, vou mostrar para você aqui, como você vai divulgar nos grupos do Facebook, vou mostrar rápido aqui para vocês, para não tomar muito tempo, ok, pessoal? Você vai vir aqui, nos grupos do Facebook, eu estou aqui em vários grupos, são grupos que tem bastante pessoas, você vai vir aqui, ao copiar o seu link na sua área restrita, você vai vir aqui no seu Facebook, vai deixar aberto, você vai clicar em um grupo, é bom que seja grupo de vendas, para você poder postar em vários grupos, você vai digitar aqui, por exemplo, renda extra, renda extra, você vai colocar aqui, 00 para ficar grátis, e você vai colar o seu link, aqui, pessoal, vamos dar aqui um exemplo para você, você vai digitar, você copiou só o link, você não tem a mensagem ainda, você vai criar uma mensagem, que chame a atenção, ou você vai pegar a mensagem lá do site, mas primeiro, você precisa copiar o seu link, e salvar em algum lugar, ok, pessoal? Aqui, por exemplo, vou fazer uma mensagem aqui, vou criar uma mensagem aqui, agora mesmo, você vai colocar, por exemplo, tenha uma renda extra nas suas horas vagas, tenha uma renda extra nas suas horas vagas, você pode criar uma mensagem parecida com essa, pode ser diferente, já criado do seu jeito, tenha uma renda extra nas suas horas vagas, uma mensagem pequena, aí aqui você vai colocar o seu link, sabe aquele link lá, que você copiou na sua área restrita? Você vai pôr ele aqui, está vendo? O link já está aqui, se você quiser tirar essa foto, você tira, se você quiser postar com ela, você pode postar, você vai vir aqui, do lado de publicar, aqui tem publicar, você vai vir aqui do ladinho, aqui, nessa setinha, pessoal, essa setinha aqui, você vai clicar nela, você vai abrir aqui, os seus grupos, você vai marcar aqui, 20 grupos, que só pode publicar de uma vez, em 20 grupos, você espera mais uma meia hora, ou uma hora, para poder estar publicando de novo, senão o Facebook, pode bloquear o seu Facebook, aí você marca aqui, 20 grupos, você pode marcar aqui, 20 grupos, daqui uma hora, ou meia hora, você marca mais 20 grupos, e assim sucessivamente, dá para você publicar em vários grupos, por dia, pessoal, marquei aqui, eu marquei 13 grupos, 13, 14, 15, vou deixar marcado aqui, 15 grupos, aí eu vou vir aqui em publicar, no celular, dá para você publicar em 10, pessoal, de uma vez só, em 10 grupos, aí eu vou vir aqui em publicar, publiquei a mensagem, ela vai ficar em 15 grupos, pessoal, 15 grupos, vou esperar aqui, um pouquinho aqui, essa mensagem está sendo publicada, pronto, pessoal, a mensagem já está publicada, vou voltar aqui, voltei, está aqui a mensagem, ela está em 15 grupos, pessoal, ela foi publicada em 15 grupos, ok, pessoal, então é um vídeo rápido, para você saber, como você começa a divulgar, na FR Promotor, ok, pessoal, um abraço, e até o próximo vídeo.